Alguém me dá, quanta gente ama Se estou junto dele, sem dar um beijo e o coração me clama Me deixe de morrer, me trouxe de noite pra mim De abraço apretado, suspiro dobrado, de amor sem fim De abraço apretado, suspiro dobrado, de amor sem fim De vez que trouxe, de rei e peguei Eu te perdi, nunca mais amei De rei e peguei De vez que trouxe, foi ele quem trouxe de noite pra mim De abraço apretado, suspiro dobrado, de amor sem fim Coração me dá, quanta gente ama Se estou junto dele, sem dar um beijo e o coração me clama De vez que trouxe, foi ele quem trouxe de noite pra mim De abraço apretado, suspiro dobrado, de amor sem fim De abraço apretado, suspiro dobrado, suspiro dobrado, de amor sem fim De abraço apretado, suspiro dobrado, suspiro dobrado, de amor sem fim De abraço apretado, suspiro dobrado, suspiro dobrado, suspiro dobrado, de amor sem fim De abraço apretado, suspiro dobrado, suspiro dobrado, suspiro dobrado, suspiro dobrado De abraço apretado, suspiro dobrado, suspiro dobrado, suspiro dobrado, suspiro dobrado De abraço apretado, suspiro dobrado, 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 suspiro dobrado Amém. 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 para os santos reis, possa ser derramada assim sobre cada um deles. Os grandes prefeitores estão nas comunidades, estão aqui dentro da cidade, os vicentino faz manusear aquilo que a gente busca, caralho, que vem com o meu santo para levar até nossos irmãos para nos tornecer. Obrigado. Oi gente, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou um colaborador da clima que nós aconselhamos. Na realidade, a nossa plia é faridão. Mas como a gente é devoto e gosta e faz parte da sociedade social e de pau, a gente gosta de ajudar. Por isso que eu saí de casa hoje, seis e meia da manhã até mais de três quilômetros para pegar a condição para chegar até aqui. Muito obrigado. Pessoal, vamos lá com a gente, alguma, Pedro? e vai ser um colaborador Mas por esse tempo o tempo me trai e eu vou aqui. Se tem caixão ou a paz para beber. Se não tem carne da luz e a gente arranja até pede pra um grande vida e traz pra nós comer. duas coisas nesse mundo como é na vida de um bom se tem mulher bonita e tem mulher bonita e a gente não são ou se tem mulher bonita eu sei que não faço um bom e da boa a gente bebe e a mulher linda como é que vai ficar vem brincar pra ela beber e mulher boa pra dançar se tem mulher bonita e eu tô aqui se tem cachaça com a paz pra nós viver se não tem carne não de um bom se tem mulher bonita se tem cachaça com a paz pra nós beber se tem mulher bonita e eu tô aqui se tem cachaça com a paz pra nós beber se não tem carne não de um jeito a gente avante até ter e pra um brigante vida e traz pra nós comer e pra boa ela é melhor e serve pra curar a voz mulher boa e um peso só embaixo dos pensóis onde tem mulher e pino eu sei que não faço um bom diga boa e e e e e Obrigado.